Música Olha o cara, parecia muito mal educado Você dizer que ela tá cheinha, porra Cheia gordinha não é cheinha, porra Rapaz, vou te falar Daqui a pouco você vou ver ela e vocês tiram a definição aí Quem vê ela sempre, certo? Vê se ela encheu um pouquinho Vamos trabalhar, veja só, hein A pareta, a polícia ilucida a latrocínio que vitimou o sargento da PM Fomos dois fuleiros que eu disse a ele que eles se entregaram, se entregaram, se entregaram E o Cabamito, você lembra? Na semana passada, vai se entregar, certo? Então, eles se entregaram, os dois Aí o maior disse que foi o menor que matou Olha o papo, tá um jogando a bronca pro outro Como o menor nada acontece Mas não queria estar na pele dos dois Nem por brincadeira, hein, Cabamito? Hã? Hã? Vixe, nossa senhora Vixe, nossa senhora Vamos trabalhar Homem e criança são mortos a tiros em lagarto Uma criança de 12 anos Uma criança De 12 anos São assassinados Na cidade de lagarto E o relato emociona Alguém que acompanha o caso Quem falou com a gente foi a avó, né? Não, uma pessoa Uma pessoa A família não quis falar não, né? A família não queria ser identificada Porque é constrangimento mesmo Chacina, loteamento de jardim E Nossa Senhora do Socorro Mais uma chacina Bandido explode Agência do Banco do Correio De Poço Redondo Tá demais Eles não conseguiram explodir Faz uns 15 dias atrás Eles vieram pra explodir Só que o carro Deu um problema A caminhonete Hilux Com placa Clonada Quebrou Na chegada Quase da cidade De Poço Redondo Eles abandonaram E retornaram Pegando um caminhão de assalto Agora Vinha essa semana 15 dias depois E explodiram Brincadeira Adolescente de 17 anos Foi apreendido Por roubar arma De um policial Essas e outras notícias A partir de agora No ar Tolerância Zero Programa da TV Atalaia Vem de lá